Os pesquisadores fizeram as contas e descobriram que uma única baleia absorve em média 33 toneladas de dióxido de carbono ao longo de sua vida útil, prendendo este carbono longe da atmosfera da terra quando morre e vai parar no fundo do oceano. Segundo os autores do estudo, a natureza teve milhões de anos para aperfeiçoar sua tecnologia de sumidouro de carbono à base de baleias. Tudo que precisamos fazer é deixar as baleias viverem. Em fevereiro, o ecologista Thomas Crutter disse que as árvores eram a nossa arma mais poderosa na luta contra as mudanças climáticas. E desde então, várias campanhas de plantio de árvores com patrocinadores de alto nível como Elon Musk ganharam impulso em todo o mundo. Mas de acordo com os autores do relatório, o potencial de sucção de carbono das baleias supera em muito o das árvores. Eles descobriram que uma árvore só pode absorver 48 libras de CO2 por ano. Ou seja, mesmo que uma árvore tenha 100 anos, ela ainda absorve apenas 2,4 toneladas de carbono, em comparação a 33 toneladas de uma baleia. As baleias fazem mais do que apenas reter o carbono em seus corpos. Elas também produzem resíduos que o fitoplancton precisa para crescer. E os pesquisadores estimam que essas criaturas microscópicas capturam 40% de todo o dióxido de carbono produzido. Por esse motivo, os autores do relatório acreditam que a preservação das baleias deve estar no topo da agenda climática global. Quando se trata de salvar o planeta, eles concluem, uma baleia vale milhares de árvores. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E aí